Para título de descrição anatômica, o animal foi dividido em cinco partes. Vamos utilizar esse animal para demonstração em quais foram essas partes. Nós temos a cabeça do animal, que foi dividida em crânio e face do animal. Pescoço é a segunda porção. Nós temos toda essa parte aqui, que foi chamada de tronco do animal, que foi dividido em tórax, abdômen e a pélve do animal. Nós temos a quarta parte, que é a cauda do animal. E a quinta parte, que foi chamada de membro, que ainda foi dividido em membro pélvico e membro torácico. Em relação ao membro torácico e membro pélvico, nós temos uma característica interessante aqui. O membro torácico e o membro pélvico apresentam uma parte fixa, que foi chamada raiz do membro, e a parte livre. Nós temos aqui, na altura da escápula do animal, que é nessa região aqui, foi chamada de cintura escapular. E aqui na região da pélve do animal, que foi chamada de cintura pélvica. Ok? Então, esses dois pontos, eles são a raiz do membro torácico e o membro pélvico. Tudo bem? Qual é a parte livre do membro torácico? Nós vamos ter aqui, ó, o braço do animal, o antebraço e a mão do animal. Assim como nós temos aqui, na parte livre do membro pélvico, nós vamos ter aqui a coxa do animal, a perna do animal e o pé do animal. A partir daqui, ó, isso tudo aqui é considerado o pé do animal. 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 Obrigado.